Já diz o ditado, achado não é roubado. Será mesmo? Dependendo da situação, o que parece vantagem pode se tornar um prejuízo e uma dor de cabeça daquelas. Para diminuir os impactos causados pelos crimes de roubo e furto de celulares, o governo do estado, por meio da polícia civil, está realizando o programa Meu Celular de Volta. Ele tem uma vertente educativa para conscientizar a população ao adquirir aparelhos de telefone celulares usados, a solicitar caixa, a pegar documentos que comprovem a origem lista, a exemplo da nota fiscal. E nós estamos também combatendo a criminalidade, impedindo e dificultando o fluxo desses aparelhos roubados e furtados. A próxima fase do programa, que deve acontecer no próximo dia 7, vai devolver os aparelhos aos donos legítimos. O anúncio foi feito pelo governador Carlos Brandão. No próximo dia 7 de novembro, estaremos lá no Costa Rodrigues. A partir das 8 horas da manhã, devolvendo todos esses celulares recuperados para os seus verdadeiros donos. Eu não tenho dúvida que esse é um programa que veio para ficar. A tecnologia, junto com as ações da polícia, vai garantir uma modernização do combate ao crime. Foram mais de 2 mil pessoas intimadas a devolver os aparelhos roubados ou furtados. Somente no período de execução do programa, a polícia civil conseguiu reaver mais celulares do que o quantitativo de recuperação registrado de janeiro a agosto. Até o momento, foram registrados 19.082 furtos e roubos no estado. No ano passado, foram 22 mil notificações. Apesar da queda, o número continua representando um problema de segurança pública. É um programa que nessa primeira fase foi lançado aqui na Grande Ilha, mas que nós vamos lançar em todo o estado do Maranhão, visando melhorar cada vez mais a segurança pública na questão de furto e roubo de celulares.